Eu tô crescendo aqui! Estou indo na Bienal do Livro em São Paulo nos dias 7 e 8 de agosto, às 11 até às 1h da tarde. Fala aí galera, beleza? Está começando aqui mais um vídeo no canal. Pra quem não me conhece, eu sou o John, moro aqui nos Estados Unidos, atualmente na mansão da Breck. E rapaziada, eu estou batendo palmas sim, ó. Eu bato muitas palmas quando eu não tô segurando a câmera, porque às vezes eu fico meio nervoso conversando com vocês. Eu vejo comentários aí, o pessoal tá falando aqui, o John fica batendo palma pra cá, palma pra lá, palma pra cá, palma pra cá, palma pra cá. Isso mesmo, a gente bate palma assim, porque a gente tá querendo falar uma parada. Isso é maneira do rabicoca, porque a gente chega e fica assim, ó. Vou parar, vou deixar minha mão aqui atrás agora pro resto do vídeo. E eu vou conversando com vocês assim, deixa de jeitinho com a casa de frango aqui do Tico Lino pra fora. É, deixa de jeitinho mesmo. Mas galera, no vídeo de hoje, eu queria relembrar pra vocês que uns dias atrás, a gente foi no lago e a gente descobriu uma caixa misteriosa lá. E hoje eu queria ir lá pegar, a gente não conseguiu tirar no primeiro dia, a gente ficou até com medo, tava pesada. E eu vou chamar um amigo meu, o Rabicó, com nós. Mas antes, olha aí o replay de como é que foi essa situação toda. Eu fui muito no fundo, eu senti uma parada, ai. Eu bati meu pé, mano. Eu bati meu pé em alguma coisa. Galera, a gente também torcegou o Pro hoje pra gente poder ver debaixo d'água. A gente nunca olhou o que tinha debaixo d'água aqui. A gente vai ver se... Se acha alguma coisa aqui no lago hoje, tá? Vocês viram, mano? Tipo, a gente tava lá no lago, pá, a gente achou essa caixa debaixo do deck, tá ligado? Tá debaixo do deck, lá embaixo mesmo. Chris Brown, a gente precisa da sua ajuda de novo. Vai ser eu, você e o Rabicó pra levantar ela, hein? Tá pesada, tava pesada. Enfim, antes disso eu queria falar pra vocês que tem uma pessoa aqui em casa, rapaz. Olha só, olha só quem está aqui. Salve, clã! Salve pra todos os fã-clubs. Tem que falar rápido, né? Vai, vai. Salve pro fã-clube de OM. Salve pro fã-clube oficial. Salve pro fã-clube... Ih, é tanto fã-clube que eu já esqueci os nomes. A véia chegou! Eu quero minha lista de salve de volta. Bota o nome todo de vocês pra salve, que eu vou fazer a lista antes de ir embora e pra falar o nome de cada um. Vai lá no Instagram dela, esse aí que tá aparecendo agora. Segue ela lá. Segue, segue o Instagram que ela manda salve pra todo mundo. Salve pra Emily. E ela faz isso já há muitos anos. Salve pra Emily que quer matar o John Vlog. Que eu assisti o vídeo hoje. Se ela não te matar, eu mato por ela, né? E o nosso, mano, Rabix, também está aqui. E aí, Rabicó, tranquilo, mano? Ô, louco, caraca, me deixou loubar. É, pô, tá... É, tem que aprender, pô. O Facebook sabe fazer direitinho. Eu preciso de uma ajuda sua, mano. Você precisa. Eu tirei o Rabicó da cadeira porque... tava meio escuro aí pra vocês e tal. Enfim, Rabicó, preciso de uma ajuda sua, mano. Vamos bater palma que nem você faz. Você acha que eu vou falar de bate palma, vai? Aprendeu, né? Merece! Merece, rapaz. Brincadeira, brincadeira. Tô brincando, tô brincando. Mas eu preciso da sua ajuda, meninão bonito. Tentudo, barrigudo, bonudo, orelhudo. Olha, mano. Ele cara é muito bonito, nossa senhora. Tá brincando. Mas enfim, eu preciso da sua ajuda, Rabicó. A gente tá brincando aqui, mas é uma parada séria. Eu preciso tirar a caixa, que eu achei recentemente uma caixa misteriosa. Lá do lago. E ela é muito pesada. Você sabe andar? Sei, sei andar. Então, meu queridão, vamos com nós, aquele lago jacaré. O meu medo é de ter o jacaré lá por perto. É só isso, só isso. Só isso, só um jacarezinho pra dar uma bocada na perna de alguém, né? Só isso, só. É, só isso. É o quê? É uma caixa? Mano, a gente não sabe o que é direito. A gente viu que, tipo, ela é preta. É um quadrado meio que assim, tá ligado? Tem um lugar que você pode botar a mão pra puxar. Então parece tipo uma maleta. Não sei o que que é ainda. Mas, é, tava cheio de terra. Não era Chris Box. Cheio de terra, tava preto. Que velho. Isso é uma caixa de som que alguém deve ter deixado cair do bagulho lá. Casa de som, mano. Dentro do lago. Sei lá. É. Como assim, cara? Alguém tava brincando ali no deck. Deixa eu ver aí. Você pode botar a música pro espelho aí, mano? Pra você se mudar. Vou isso aqui mesmo. Essa aí do Popeye? É aqui, do Popeye. Você tá forte tão que nem o Popeye, mano. Eu não vou, bicho. Olha. Vamos embora então lá pro lago. Eu vou pegar a GoPro aqui, Robicó. A gente tem que pegar também as máscaras e ir lá puxar. Essa parada do lago. Tem máscara pra todo mundo? Tem. Acho que tem. Bora, bora, bora. Então, galera. Conta no celular aí. Junto com a minha carteira. Está tudo aqui. Estou pronto. Robicó, Robicó. Brincadeira, Robicó. Nunca vou jogar você no lago à força, tá ligado? Só a espécie. Estava aqui embaixo, em algum lugar. Era aqui mais ou menos assim. A gente tem que entrar devagarzinho. Porque pode dar ruim. Então, com os boxe, todo mundo preparando pra entrar comigo. Que eu não vou sozinho, não. Só bora. Se vai te ver, vai ser todo mundo junto. Você é o cara forte. Você precisa puxar lá de baixo. É, isso aí, mano. Você tem que... Acha primeiro. Acha primeiro. Não, a gente vai ver aqui e a gente chama. Tá ali, tá ali. Tô vendo. Tô aqui. Ó. Tá querendo ajudar nós. Qual foi, Robicó? Ajuda nós, mano. Calma, parceira. Ih, quero deixar a caixa de som quieta aí, pô. Nossa. Olha. Se for uma caixa de som, você me dá 100 dólares. Que? Se for uma caixa de som, você me dá 100 dólares. Te dou mil. Mil? Se for uma caixa de som. Mas e se for... Se for um telhado desses aqui que caiu, 100 dólares. Se for 100 dólares, aqui, ó. Um telhado. Vai você me dar 100 dólares. Se for uma caixa de som, eu te dou 100 dólares. Se for um telhado, é 100 mil. Fechou. Então fechou. Ó, aqui, ó. Um telhado. Os caras estão construindo a casa ali, ó. Tá todo um monte de negócio. Olha lá. Tá sem telhado ali, ó. Vai perder 100 dólares, menidão. Vambora. Eu vou pular aqui. Vambora, Robicó. Tá muito fundo? Vai lá. Tá não, vai. Vai você primeiro, que eu vou lá na trânsito. Vai ficar aí, né? Tá ali. Tá ali. Bora, Robicó. Vamos? Vamos. Vamos, vem. Vamos, vem. Vamos, vem. Vamos, vem. Três. Vamos, vem. Pega fôlego. Dois. Um. Tô pesado demais. Tô pesado demais. Vai, Robicó. Vai, Robicó. Eu tô pesado aqui. Calma. A gente tem que achar. A gente tem que achar. Vai. Aguenta o esboço. Joga ali. Vai, vai, vai. Sobe. Nossa, mano. O que é isso aqui, Robicó? Você tá quando eu no chão. Eu fiz mó barulhão. Eu tava segurando ela. Eu tava agachando, pô. Eu fui. Me levou lá pra baixo. Você não viu como eu fiquei indo pra baixo? Vai, vai, vai. Deixa eu vir aqui, tá? Vai. Nossa, mano. Tá fazendo barulho. Será que tem um monte de coisa aí dentro, mano? Será que tá aberto? Abre. Ah, não tá. Não tá aberto. Oi, você quebrou, Robicó. Nossa, mano. Olha só. Olha isso. Caraca. Não vou gostar disso mais, não. Tá tudo velho. Olha o trem. Olha. Que negócio branco isso aqui? Olha ali dentro. É halga, mano. Isso aqui é halga aí, ó. Tá falando que é um cofre. Ah, mas... Mas isso não é cofre não, mano. Isso aqui é aquelas paradas que guardam documento. Sabe qual é? Cofre é aquela parada quadrada com o ciclozinho que você vai girando. Isso aí é uma caixa. É uma caixa. Aquelas caixas de sobrevivência, tá ligado? Que fica, tipo, mocota ali e nada acontece. Galera, a gente voltou com a câmera boa aqui. A câmera grandona, não é GoPro. Enfim, eu queria falar pra vocês que meu cabelo tá muito zoado, primeiramente. Eu preciso cortar ele, pá. Mas, cara, isso aqui, o rabicó acabou de quebrar. Não sabemos o que tem aqui dentro. É branco, mano. É pá. E isso tudo aqui é sujeira. Olha só. Tudo isso aqui é meio que sujeira. De tanto tempo tá indo largo. Tá saindo. Tá saindo, mano. Tá saindo. Então, tipo, é alguma sujeira que criou em cima. Tá muito velho isso aí, cara. Tá cheio de sujeira. É, tipo, tá muito, muito velho. Tá, o negócio tá mó áspero. Tá áspero. Olha aqui. Olha aqui. Tá que nem lixa, cara. Tá que nem lixa, ó. Ó. Nossa. Enfim, parece que tá cheio de pedrinha ali. E tem um lugar aqui que abre com uma chave. Agora vem a pergunta. Será que a chave está debaixo do local onde estava isso ou não? E agora? Meio difícil, hein. Será que ela tava agarrada aqui e quando a gente puxou, saiu lá e caiu lá embaixo? Aí, meu queridão, não sei. Porque tem muito nada agarrado. Você quer descer lá de novo pra ver? Eu pego aqui. Vem cá pegar a GoPro. Olha aqui, Chrisbox. Boa sorte, boa missão pra você. Começando a gravar aí já. Vai. Só vai, meninão. Vê se você brilha. Vai. Pula direto. Pula. Só pula. Vai. Rabicó, você acha que ele vai achar alguma coisa? Ah, mano. Acho que bem provável não. Já tá voltando. Olha. Achou? Não. Como não? Não dá pra ver nada. Porra. Você voltou mó rápido, cara. Já que não dá pra ver nada. Ô, como assim? Dá pra ver? Eu desci ali, dá pra ver tudo. Entra aqui de novo, então. Meu Deus, tô tranquilo. Você pulou e mexeu lá embaixo. Você mandou pro lado, você não tem pulado. Desce lá. Tem que nadar agora. Lá pra baixo, mano. Nossa, agora... É, se tinha alguma coisa aí com esse pulo, já deve ter mandado lá pro meio do lago, lá. É. Mas ele tá gravando. Ele tá até com uma lanterna. Ele tá com uma lanterna? Ele tá com uma lanterna ali, cara. Ô, o peixe ali. Ô, o peixe ali. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí, sai daí. Fez mó bolha ali no meio ali, mano. Sai daí. Sai daí, sai daí. Sai daí. Mano, é impossível da gente achar uma chave agora no meio desse matagal todo. É impossível. Não vai dar pra ver nada. Enfim, Xbox, venho perguntar pra você o que que a gente faz. Vamos levar lá pra casa, vamos ver o que que a gente pode fazer, mano, porque, nossa... Já sei. Eu tenho um amigo que eu posso ligar, que ele vai ajudar nós com isso. Calma aí. Já estou ligando pra essa pessoa. Eu não posso mostrar aqui porque tá mostrando o número. Ligar só no WhatsApp mostra o número, então vamos ver se ele responde nós. Alô, alô. Ele não atendeu, mas eu vou deixar um áudio aqui pra ele, falando aqui rapidinho. E aí, Vlad, de boa, irmão? Se liga, eu soube que você tem uns nitrogênios aí na sua casa. Eu acabei de achar uma caixa misteriosa aqui no lago. A gente puxou ela, tipo, tá bem pesada. Eu precisava de uma ajuda sua pra gente poder abrir ela de alguma forma. Você sabe como? Que história é do nitrogênio? Ou você tem alguma coisa louca aí de polvo pra ver se derrete, sei lá, mano? Tô precisando de uma ajuda. Tem como dar moral? Valeu, parceiro. Enfim, já já o Vlad deve responder. Meu, inclusive eu tô indo buscar o nitrogênio amanhã. Mas sim, cara, inclusive existem casos, cara, de arrombadores de cofre que usam nitrogênio líquido, tipo, fazem um buraquinho com uma broca e espejam nitrogênio líquido em cima do mecanismo de trava pra... porque o nitrogênio, como vai congelar tudo ali, meio que fragiliza o mecanismo e você consegue, até certo ponto, abrir o cofre, abrir a caixa forte, o que quer que seja. E também, meu, aqui tá cheio de ferramenta, cara, tem maçarico, que dá pra usar pra abrir também o cofre. Então, vamos mudar pro Vlad. Enfim, galera, eu vou ficando por aí, né, Robicó? Vou ficando por aqui. Tomara que vocês tenham curtido o vídeo. Eu vou esperar o Vlad responder. E se ele responder, pode ter certeza que a gente vai lá na casa dele e a gente vê pra abrir essa caixa. O Vlad é muito parceiro meu, ele mora com o Gato Galáctico, pra quem não conhece. Os dois moram numa casa aqui em Orlando, lá de casa. A gente vê se a gente consegue abrir essa caixa misteriosa aí. Robicó? Ó, calma aí, parceiro. Tá me devendo quanto aí? Oxe, não é, não é, falei? Isso aí não é caixa de sol, não. Mas também não é telha. Então o Chris Box tá devendo pagar o chipote hoje. E aí, vai pagar o chipote hoje. E aí, vai pagar o chipote hoje. Você não falou nada, demora. Vai você. Não, não. Eu falei que não era aquele. Eu falei que não era aquele. Aê, boa, Robicó. O chefe é ele aqui, ele paga pros mim. Então, galera, já vai deixando o like. Se você gostou do vídeo, se inscrevam no canal se você não for inscrito. E eu vou ficando por aí. Valeu, falou. É nóis, cabrinho.